Música O primeiro compromisso da reitoria itinerante no campus Souza foi visitar as unidades do IFPB na cidade. A equipe foi até as várzeas de Souza, onde os professores desenvolvem projetos de pesquisa e extensão. Essa área foi repassada para o IFPB em 2009, a partir daí a área foi feita, as limitações, foi feita a cerca, deu início às atividades já no ano de 2014, próximo ao meio do ano, a partir do segundo semestre, onde deu início às atividades do núcleo de pesquisa do IFPB, do campus Souza, com a produção de sementes nativas. A partir daí também veio uma parceria com a Emepa, onde a gente cedeu uma parte da área para a produção, para um banco de germoplasma, para a produção de sementes do coco, de uma variedade nativa daqui da região, da variedade Anã. E, em seguida, destinou mais uma área para a produção de forragem, para a alimentação dos bovinos e ovinos do campus Souza, e uma outra área destinada para a pesquisa dos professores do curso de agroecologia e do curso de agropecuária. Depois, a equipe foi até o Centro Vocacional Tecnológico, que oferece cursos na modalidade de educação à distância e do Pronatec. A professora Rosângela Vieira apontou a necessidade em ampliar o local, reforçar a equipe de professores e adequar o prédio às políticas de acessibilidade. Foi muito boa a vinda dele aqui. A gente acredita que, a partir de agora, os cursos à distância ganhem um novo impulso, porque serão olhados com outros olhos, esses olhos mais sensíveis. Então, com essa garantia, a gente trabalha mais folgado, porque a gente sabe que tem uma pessoa que está lá na reitoria olhando para o curso. A reunião com os servidores também aconteceu durante a manhã. Foram discutidos temas como capacitação, remoção interna e reconhecimento de saberes e competências. Foi uma reunião muito proveitosa. O professor Unicasso está demonstrando que, na sua gestão, durante os seus quatro anos, ele irá, com certeza, fazer uma boa administração. E, não tenho dúvida, que todos os institutos da Paraíba, inclusive o nosso aqui de Sousa, haverá com o apoio do nosso reitor de melhorar em todos os segmentos. Achei muito interessante, até porque, nesse tempo de serviço público, é a primeira iniciativa que eu vejo que traz realmente a reitoria aos campos. Principalmente, eu vejo nessa questão do campus do interior, que é um campus carente desses representantes da direção da gestão. Então, realmente, está de parabéns. Vejo muito positivo esse momento, em que nós tivemos uma grande oportunidade, estamos tendo ainda uma grande oportunidade de discutir com os nossos gestores maiores, que é o reitor e as pró-reitorias, os nossos problemas, as nossas angústias, e de forma aberta, de forma franca, de forma que a gente possa participar. Então, eu vejo como nós, servidores, professores e técnicos administrativos, essa oportunidade, assim, muito boa mesmo, e que a gente deve valorizar. A reunião com os alunos aconteceu no período da tarde. Os estudantes solicitaram reformas no refeitório da unidade São Gonçalo e nos alojamentos. Eles também pediram mais professores para o campus. Eu achei bem proveitoso e é uma atitude que merece muito elogio, essa aproximação de estar fazendo essa política, interligando as nossas reivindicações, sugestões, e também atendendo aos nossos pedidos, respondendo, e dando também as propostas e dando respostas, que é o que a gente, como estudantes, nós necessitamos das respostas, das nossas dúvidas e das nossas reivindicações. Experiência excelente. Até agora, dois anos e meio que já estou aqui no IEF Campos Sousa, não tivemos nenhuma oportunidade de ter esse diálogo com o antigo reitor da instituição. E esse reitor, em tão pouco tempo, três meses apenas de exercício, já chega, já nos propõe toda a conversa, o diálogo. Achei bem legal, bem interessante. E o melhor é que ele ficou de retornar futuramente. Foi o que fortaleceu as nossas propostas, no caso. Na próxima rodada, o projeto vai até os campos Guarabira, Picuí e Campina Grande. Esse encontro, esse processo de reitoria itinerante, realmente está atendendo às expectativas, e até mais. Uma, por entendermos que é dessa forma que o professor Cícero Nicasso coloca, de estar a reitoria mais próxima do servidor, mais próxima do aluno. E a gente tinha essa perspectiva naquele momento que a gente conversou. E agora essas expectativas estão se concretizando. Porque é um momento único de humanizar a gestão. Ou seja, é assim que a gente entende, que a gente vê, que o nosso IFPB começa a construir uma nova forma de gestão. E isso fortalece as relações em cada campo, de servidores, com gestores, com alunos, sabendo que tem o seu momento e sua oportunidade de se colocar, de opinar, de criticar, de elogiar. Então, a gente só tem que, mais uma vez, parabenizar o projeto da reitoria itinerante por esse aspecto, por tornar a gestão mais humana, mais próxima do servidor, mais próxima do aluno. É assim que a gente vê. Nós tivemos um dia de intensas discussões, discussões sobre temas os mais variados, que estão atrelados diretamente à vida da nossa comunidade aqui de Sousa. Na parte da manhã, nos reunimos com os servidores, professores, técnicos administrativos. Todos exprimiram as suas inquietações, as suas contribuições, as suas reflexões sobre a dinâmica processual dos nossos procedimentos, das nossas políticas públicas, sobre temas variados. Ou seja, um amálgama muito diversificado de temas, e tudo muito, muito producente. Agora, na parte da tarde, nos reunimos com os estudantes também, algo muito produtivo. Os estudantes contribuíram fortemente para a melhoria das suas condições de vida. Nós assinalamos bem que o nosso objetivo é fazer com que, no que é concernente aos estudantes, que eles tenham um acesso qualificado, uma permanência qualificada, e tenham êxito também no desenvolvimento de suas atividades. Agora, com o quadro gestor, também nós estaremos consolidando todo esse aparato reflexivo para que nós possamos montar o nosso plano de ações. Nesse plano de ações, nós discriminaremos a providência a ser tomada, a equipe responsável pela execução e a fixação de um prazo. Então, esse momento aqui em Sousa foi altamente rico, assim como tem sido demais. Queremos que esse programa se estabeleça, se concretize e se aprimore continuamente para que a gente possa dialogar firmemente com a nossa comunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri